Olá, muito prazer, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Luizinho, muito prazer. Antes de começar o vídeo, vai logo pedindo se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Logo após a polêmica envolvendo o nome do Monarca, integrante do podcast Flow, muitas pessoas se perguntaram o que seria do programa, qual seria a continuidade, será que o programa acabaria, será que o programa não iria mais pra frente? E logo após essa repercussão toda, Monarca ter sido acusado de defender o nazismo, Igão veio a público se pronunciar, dizendo que Monarca não faria mais parte do podcast Flow e que ele seria desligado, desligado automaticamente. Eu vou deixar pra vocês aqui parte do vídeo onde o Igão fala que o Monarca não faria mais parte do programa. E logo em seguida, o Monarca também deu uma declaração dizendo que o Flow transcede o Monarca, que o podcast teria que continuar, ok? Vou deixar o vídeo aí pra parte do vídeo pra que vocês possam conferir. É nóis, tamo junto. Salve, salve, família. Eu sou o Igor, aqui do meu lado está o Monarca. E, bom, hoje, assim, antes da gente começar aqui a conversa com o André, na verdade, a gente precisa explicar aqui como é que vai ser o futuro dos estúdios Flow, tá? Bom, todo mundo sabe o que aconteceu aí, todo mundo viu a nota, todo mundo está a par do que está acontecendo, tem tudo quanto é portal de notícia e tudo mais. Bom, eu preciso, na verdade, reafirmar pra vocês que o Monarca realmente está sendo desligado dos estúdios Flow. Vocês sabem que ele era sócio aqui, meu sócio, na verdade, de 50% do Flow. Então, a gente tinha meio a meio. E o que vai acontecer aqui é que eu vou comprar a metade dele até pra ele ter uma... Porque eu não acredito que seja justo que ele tenha me ajudado a construir isso durante os últimos anos aí e abra a mão de tudo isso. Isso vai acontecer de forma... Assim, existem os trâmites legais, os advogados, os contadores lá precisam retificar as coisas na empresa e tudo mais. Mas a verdade é que esse é o último programa do Monarca aqui comigo nessa mesa. Então, eu conto aí com vocês no futuro, tá? A gente vai continuar fazendo programas aqui. Os programas aqui da casa vão continuar também. Até porque essa é uma decisão que foi tomada em conjunto com o Monarca. Porque a gente precisa... Existem muitas outras coisas que existem diretamente mais de 80 pessoas dependem aqui do Flow, sem contar a ação social, sem contar novos projetos, nada disso. Então, só de pessoas trabalhando pra gente aqui, a gente tem uma galera que a gente quer muito manter com os seus empregos. Então, essa decisão de não matar e continuar tem muito a ver com isso também. E foi uma coisa que a gente meio que decidiu... A gente percebeu o que se tornou tudo isso. A gente entendeu a gravidade do problema. A gente realmente se incomodou com o problema, tá? E decidimos aí desligar o Monarca pra que as pessoas que trabalham aqui não sofram com isso. Os outros programas da casa também não sofram com isso. Então, vai continuar, tá bom? E, como diz lá na nota, o Monarca realmente não faz parte aqui... Não vai mais fazer um programa aqui nos estúdios Flow e não vai também fazer parte do quadro societário. Tá bom? Tu quer adicionar alguma coisa, Monarca? Não. É isso. A gente chegou à conclusão que era a melhor coisa, que o Flow precisa transcender o Monarca, ele precisa ser desassociado. E a gente acha que esse é o melhor caminho. Eu, claro, vou ter minhas paradas, eu vou continuar produzindo no meu canto ali. A gente vai ter um acordo aí de... Um ressarcimento, tudo mais. Um ressarcimento e tal. Mas é isso, galera. Infelizmente, eu errei em como... A forma que eu comuniquei. E muita gente entendeu como se eu estivesse defendendo algo que eu sou totalmente contra, novamente. Então, eu acho que eu sou... É melhor eu assumir essa minha culpa e é isso que está acontecendo, né? É.